Só que tem dia, William, tem dia que a gente não quer, cara. Tem dia, por exemplo, tem dia que eu não quero jogar bola. Tem dia que você tá tão estressado que você não quer jogar. Fala, não, não vou jogar. Aí você vai num jogo, no outro, mas assim, naquele sacrifício. Eu acho que a mulher se escondiu, porque a Bill toca constantemente. Tá tocando, tocando, tocando. Me chega um dia e fala assim, ó, hoje não quero cantar. Eu quero ficar com minha família, quero tomar minha cerveja, quero ficar em casa, não quero sair pra lugar nenhum. E é isso. Mas assim, a rotina voltou ao novo normal, jogos direto. Por exemplo, amanhã, hoje tem o jogo da Chape, né, lá no Três Barras. Amanhã tem o jogo da UDS, às 4 horas. E às 18 horas tem o jogo lá no Colônia com a equipe do Barcelona. Mas a gente vai, a gente vai. Já não tô mais naquele ritmo, naquela pegada. Até por conta da idade, né, 44 anos não é fácil. O Magna e Bill falou, não dá, cara. Às vezes já dói aqui, dói ali, chego em casa, a mulher quer trabalhar, não posso. Complicado. Tá cãibra em tudo. Mas a gente já tá voltando ao novo normal aí. Fábio Bill, você e seus colegas de trabalho também foram muito afetados pela pandemia. Como que foi, cara, passar por esse momento aí? E como que está sendo agora também pegar essas portas abertas novamente para os eventos de música? Cara, foi complicado, porque, tipo assim, é igual tem um ditado que fala, enquanto um chora, né, o outro vende o lenço, né. E a gente foi naquela correria, foi um pro lado, pro outro, se ajudando. E graças a Deus nós enfrentamos e estamos firmes e fortes, né. Inclusive acabamos de gravar um DVD. E esse DVD foi complicado de gravar, cara. Mas gravamos, né, dentro do estúdio, bacana. Em breve vai estar aí nas plataformas digitais, hein. Inclusive com música nova do Bill, hein. Olha aí, rapaz. Vou mostrar pra vocês. Tá canetando fácil, é sua a música. Na verdade, a música, o meu parceiro Laranjinha mandou pra mim e faltava detalhes pra música ficar, entendeu, comercial, né. Top, fica 100%, né. Fica top, né. Aí a gente meio que colocou uma peça aqui, outra peça ali. Laranjinha barra Fabio Bill. Aí ficou Laranjinha barra Fabio Bill. Que legal. Graças a Deus é uma música que a gente acredita muito. E se Deus quiser vai dar certo. E falando aqui, como o Perereca falou, ele divide o time, joga aqui, joga ali. Queria eu poder dividir o time. A galera não quer ver só o Fabio Bill. A galera quer ver o Fabio Bill, quer ver o Juninho, todo mundo junto. Exatamente. Infelizmente, na música não dá pra dividir a banda pra ir tocar. Senão tava sendo samba no Mato Grosso inteiro. Que legal. Mas é isso aí, a gente vai... É, Bill. Estamos com saúde, né. Eu acho que na pandemia afetou. Eu acho que a música foi o que mais afetou, assim, em termos de cultura, esses negócios, Porque o futebol amador, a maioria dos atletas trabalham, né. Tem um trabalho a parte do... Geralmente precisa da música. É que assim, a grande maioria dos atletas, ele tem o futebol como complemento de renda. Exatamente. E a grande maioria dos músicos hoje já usa a música como a principal futebol. Exatamente. Então eu... E sem contar que foram os primeiros praticamente que pararam, né, Bill? Os primeiros. Quando deu aquele surto em março de 2020 para os eventos. É, deu o surto errado, né. Porque não foi em março que chegou aqui mesmo. Com força, né. Depois de junho, julho, né. Então eu acho que se desse mais um mesinho... No carnaval. Eu acho que no carnaval já tava... É, já tinha. Mas o boom mesmo deu um boom mesmo. Deu um junho, por aí, né. Everton, nesse momento aí da pandemia, você trabalhava na prefeitura municipal de Varzegrande, né. Então, assim, a renda fixa, ela ajudou nesse momento aí de paralisação de jogos, tal. Mas pelo menos você tinha uma segurança financeira trabalhando em Varzegrande, né. Tinha, tinha, William. Eu trabalhei na prefeitura desde 2018. 2018, na prefeitura de Varzegrande. Mas não era um salário que me ajudava totalmente, né. E o futebol amador eu completava. Eu passei bastante dificuldade nessa época. A minha sorte, a minha sorte foi que a ação do Miss foi paga. Aí eu fiquei tranquilo, né, que é... Eu tinha uma ação contra o quanto a equipe do Miss desde 2013. Aí a ação do Miss foi paga em 2018, 2019. Ela foi paga. Quando fala em processo trabalhista de clubes profissionais, muita gente tem curiosidade. Algum problema se você falar em valor? Quanto o Perereque embolsou? Quanto o Miss pagou? 120 mil. O Miss pagou, não te deve mais nada? Não, mais nada. Mais nada. Muito bom saber isso. Aí eu peguei esse dinheiro, fiquei administrando e tal. Mas o futebol amador me ajudava bastante. Porque eu fazia mil reais na semana. Mil, duzentos, mil, trezentos. Oitocentos, setecentos. E me ajudava. Aí, só que eu sou muito grato à Prefeitura de Vargas Grande. Sou muito grato à Dudu Campos, ao Carli, à Prefeitura do Simar, à Zama, ao Pabllo, que é vereador hoje, que foi meu secretário na época. Porque me ajudou bastante. Mas não era um salário que dava pra você ficar tranquilo. Hoje na Ginko não. Na Ginko é diferente. Na Ginko hoje, eu jogo o futebol amador, quero cumprir os meus contratos. Que eu já disse pra você. Quero jogar mais um ano, mas hoje eu consigo ficar sem jogar futebol amador. É diferente. Mas quero cumprir os meus contratos. Quero ainda brincar mais um pouco. Eu acho que eu tenho lenha pra queimar ainda em alto nível esse ano, mas ano que vem. Aí chega, eu quero cuidar dos meus filhos, quero cuidar da minha família, quero passear. Mas hoje sim, hoje eu consigo ficar sem futebol amador. Jogo porque quero cumprir os contratos. Jogo também porque eu gosto, né? Eu gosto também. Só que não mais naquela intensidade que eu tinha antes. Hoje eu procuro. Hoje eu vou ali, hoje eu vou aqui, hoje eu não consigo mais ir lá, não quero mais ir aqui. Entendeu? Hoje eu prezo mais pela minha qualidade de vida, pelo meu corpo, que já tá me... Tudo, tudo dói, cara, que é difícil. Hoje eu vim em casa, a coluna já tá daquele jeito. Mas hoje, hoje eu consigo. Mas sou muito grato a feita de Vaz na Grande por tudo que ela me fez. Já diferente de você, Bill, que tem a música como a principal fonte de renda, no que que você teve que se reinventar, cara? O que que você aprontou durante essa pandemia aí pra continuar levando o arroz e o feijão pra dentro de casa? Cara, na verdade, assim, eu sempre... Eu moro com meus pais, né? E, graças a Deus, o meu pai nunca deixou a família falando. O pai sempre foi trabalhador, desse jeito, né? E aí, eu fazia uns bicos aqui, uns bicos ali, vendia uma coisa ali, comprava outra ali, virei marreteiro. Mas sobrevivemos, né, cara? E não é demérito pra ninguém, né, Bill? Não, pra ninguém. Não é demérito pra ninguém. E, graças a Deus, a volta foi próspera, né, cara? Graças a Deus, a gente tem um... Na verdade, o Sede Samba tem um trabalho massificado, né? Que já vem lá de 2005, né? Então, a gente já tem uma estrada. E é mais fácil trabalhar assim. Quando a gente já tem uma experiência, a gente já sabe onde vai. Então, a galera te contrata já sabendo o que você vai fazer, entendeu? Você já vai certo do que você vai fazer e certo do que as pessoas querem ouvir, né? Aí, o trabalho tá fluindo e eu acho que o importante da vida é ser feliz no que a gente faz. Tchau, tchau.